Vamos falar sobre um assunto que voltou a ganhar bastante repercussão nesse final de semana com o caso da menina estuprada pelo tio que acabou engravidando e teve que ir para Pernambuco, uma menina capixaba, com decisão da justiça autorizando o procedimento, mas teve que ir para Pernambuco para fazer a interrupção da gravidez. Para a gente falar sobre os aspectos legais desse caso, entre outros pontos, contato na Band News FM com o juiz da Vara da Infância e da Juventude, Iberê Dias. Doutor, muito obrigado primeiro por conversar com a Band News FM. Olá, tudo bem, boa tarde, boa tarde a quem nos ouve, tudo certo? Tudo certo. Eu queria começar perguntando, é uma discussão que envolve tantos aspectos legais, religiosos, tem extremismos, mas eu queria falar de acordo com a legislação brasileira, que eu acho que nesse momento é importante a gente deixar muito claro o que diz a legislação. Nesse caso, da menina de 10 anos de idade, que segundo os médicos, tinha risco com essa gravidez, se trata de um estupro, exatamente o que diz a legislação brasileira sobre aborto, em que situação é possível, e completo a pergunta, porque muita gente estava falando, no caso de estupro pode, mas tem restrição quanto às semanas, ao período em que a gravidez, o tempo de gravidez. O que exatamente diz a legislação nesse caso? Nesse caso, como regra, o aborto no Brasil é proibido, com algumas exceções previstas, tanto no Código Penal quanto uma decisão do Supremo Tribunal Federal que trouxe uma outra exceção. A lei, o Código Penal expressamente diz que é possível realizar o aborto nas hipóteses em que houver risco para a vida da gestante, nas hipóteses em que a gravidez decorrer de estupro, e o Supremo Tribunal Federal também entendeu que é possível aborto nos casos de anencefalia, de feto anencefálico. Então, nesse caso, em que a criança foi vítima de estupro, estupro praticado, inclusive, pelo padrasto, por um familiar, a legislação expressamente afirma que não há necessidade sequer de autorização judicial para a realização do aborto. O aborto pode ser realizado, isso não seria crime, não haveria nenhum impeditivo com relação a isso, e sequer ser necessário que houvesse decisão judicial autorizando o aborto. A própria lei já regulamenta a questão. Doutor Iberê, quem fala é o Bruno Camarão, tudo bem? É um prazer voltar a conversar com você aqui na Band News FM. Tem um ponto especificamente que você registra, comumente, em suas entrevistas, e que talvez valha a pena ser colocado em pauta mais uma vez, a questão da porta arrombada e depois da colocação do cadeado. diante desse cenário em que a situação está consumada, que tipo de medida preventiva pode ser tomada por diversos agentes da sociedade para que a gente evite represar casos como esse que a gente acompanhou no fim de semana? Pois é, Bruno, esse é um ponto que me parece dos mais relevantes, e no meio dessa gritaria toda acaba passando meio que batido, né? Ficar todo mundo gritando, de um lado, se é razoável fazer o aborto ou não, e a lei claramente diz que é para se realizar o aborto, não existe nenhuma dúvida razoável na legislação com relação à legalidade do aborto nesse caso. Fica o pessoal gritando com relação à prisão do estuprador, claro, é essencial que ele seja preso. E aqui tem duas coisas que são bem relevantes, só para ressaltar um parêntese. Houve imediata determinação na Justiça do Espírito Santo, tanto pela autorização do aborto, quanto pela decretação da prisão do estuprador, né? A Justiça do Espírito Santo foi absolutamente precisa, cirúrgica, nesses casos todos, decretou imediatamente a prisão do estuprador, que está foragido, e, de pronto, deixou evidente que era para realizar o aborto. Não havia nenhuma dúvida razoável com relação à legalidade da realização do aborto. Quando a gente fala da história da porta arrombada, né? A gente sempre fica nessa gritaria de, pô, mas pode abortar, não pode, que aí o estuprador, ninguém vai prender o estuprador. E a gente pensa muito pouco nas estratégias de prevenção, mas já vai ser uma redução de danos, o dano já ocorreu. E a gente se preocupa muito pouco com como é que a gente faz para evitar que situações assim aconteçam. Os números de estupro no Brasil, especialmente de estupro de crianças e adolescentes, são números realmente alarmantes, né? A gente tem estimativas de cerca de 500 mil estupros cometidos por ano. Desses cerca de 500 mil estupros, cerca de 90%, dependendo do local, 90% ficam escondidos, são subnotificados, acontecem e nenhuma autoridade fica sabendo. A gente teve, em 2018, pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 66 mil estupros reportados. Um pouco mais de 66 mil estupros reportados no Brasil todo. Isso significa 181 estupros por dia, 7 estupros e meio por hora ocorridos no Brasil. E o que é importante e chama muito a atenção, desse número, 76% acontecem com vítimas crianças ou adolescentes. Na verdade, com vítimas de até 19 anos, são jovens, adolescente vai até 18 anos. 76% acontecem com vítimas que tenham até 19 anos. É um número realmente alarmante. E a subnotificação é o que mais chama a atenção. Esse é o grande problema. É o estupro que fica escamoteado, escondido. Isso normalmente acontece porque o estupro... As estatísticas mostram que a maioria dos estupros acontecem dentro do ambiente familiar. Isso é muito grave. Dependendo da situação, cerca de 70% dos estupros são praticados por familiares da criança ou do adolescente. 90% dos estupros são praticados por pessoas conhecidas da vítima. E a gente pode presumir que, dessa subnotificação toda, a maior parte acontece justamente de estupros praticados por familiares. Porque se o estupro é praticado por um desconhecido da vítima, na rua, por alguém que ela nunca viu, é muito mais provável de ela levar essa denúncia até as autoridades do que quando o estupro é praticado por um tio, por um irmão, pelo padraço, que são situações corriqueiras. Então, como é que a gente faz para prevenir que essas situações aconteçam? E a coisa mais importante que se tem identificado nos países que conseguem reduzir as taxas de estupro entre crianças e adolescentes é a educação sexual infantil. A educação sexual de crianças e adolescentes, claro, sempre com linguagem adequada à idade da criança, ao traquejo que ela tenha, conseguindo fazer uma abordagem de alguma forma lúdica, mas que consiga realmente ensinar a criança sobre limites do corpo dela, quem pode tocar no corpo dela, essas situações todas, são absolutamente essenciais para que a gente consiga reduzir o número de estupros ou, tendo acontecido estupro, para que essa subnotificação também caia, ou seja, para que aumente a notificação, para que aumentem as denúncias ocorridas a partir do estupro. Então, educação sexual infantil é o primeiro passo a ser dado, educação sexual para todas as idades, de novo, de acordo com o linguajar e o desenvolvimento da criança, é essencial para que a gente reduza isso. E a gente ainda tem um problema muito severo, especialmente no Brasil, que é se tratar de uma sociedade absolutamente machista, patriarcal, isso é um problema social, secular, mas que também acaba fazendo com que, se tem a concepção, por incrível que pareça ainda, de que essas crianças, especialmente as meninas, acabam sendo meio que propriedade, a menina de 5, 6, 7 anos é propriedade do seu pai, ou eventualmente do seu padrasto, defende da situação, mas esse ainda é um problema muito sério. Outro ponto que me parece com o número de denúncias é fazer com que as escolas tenham portas abertas e tenham mecanismos bem desenvolvidos de acolhimento das crianças e de percepção de, no próprio ambiente familiar, e principalmente dentro da casa da vítima, isso é o mais cruel, né? Estupros acontecem dentro da casa da criança. A criança se vê abusada dentro de casa, ela não tem nem para onde correr. Ela se sente absolutamente desamparada, não tem nem, não se sente acolhida para denunciar para ninguém, porque se a própria família é quem está praticando o abuso, realmente a criança fica desacorçoada. Então, a escola acaba sendo uma porta de entrada essencial para a gente conseguir identificar esses casos de abuso, de estupro de crianças, e para fazer com que esses abusos sejam efetivamente levados às autoridades. Então, educação sexual infantil, eliminar essa cultura patriarcal, machista, da criança como propriedade da filha, da menina, como propriedade do seu pai, que pode fazer o que bem entende com o corpo dela, e principalmente fazer com que as escolas tenham protocolos bem definidos, bem estudados, de acolhimento e de escuta das crianças que estudem ali, para que elas se sintam à vontade para fazer as denúncias. Eu ia falar uma pena, mas não é. É quase criminoso que a gente jogue um debate como esse que o senhor colocou, da importância da educação sexual de acordo com a idade de cada estudante, mas que a gente faça desse um debate ideológico, político, e não um debate de política pública. Agora, doutor Liberi, queria também perguntar, o crime de estupro está claríssimo, a gente não precisa nem questionar o que diz a legislação, mas outro fato que aconteceu foi, e aí é importante citar o nome, a ativista de extrema direita, a Sara Winter, como é conhecida, a Sara Giromini, divulgou o nome dessa menina e o local onde ela estava, isso levou a pessoas que se mobilizaram, tentaram invadir um hospital. Existe algum crime, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, da divulgação desse nome? Olha, fica meio complicado de eu afirmar se há crime ou não, porque para isso eu preciso conhecer todos os meandros e tal, e isso certamente está sendo investigado pela Polícia do Espírito Santo, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público do Espírito Santo, que vem fazendo um trabalho absolutamente primoroso nesse caso. O que se pode dizer é, processos que envolvam crimes cometidos contra crianças e adolescentes precisam ter dados resguardados. Teve uma lei de 2017 que previu no Brasil uma forma de ouvir crianças que sejam vítimas ou que sejam testemunhas de crime, que são escuta especializada e depoimento especial. Para tirar do juridiquês, basicamente é o seguinte, não adianta a gente chegar para uma criança que tenha sido vítima de estupro e botar ela numa sala rodeada de gente de terno e gravata, de taieira, um baita ambiente formal, virar para ela e falar, senhorita, será que a senhora poderia relatar como é que foi a situação do coito, do estupro? Pô, a criança obviamente vai... Se um adulto já se sente estranho naquela condição, que se dirá uma criança. Então, essa lei veio para explicar como a gente tem que ouvir crianças e adolescentes que sejam vítimas de estupro. Existe todo um ambiente formado para isso, com base na ciência, que é essencial, ciência da sociologia, a ciência da psicologia, da pedagogia, que vem respaldando isso tudo. A lei trouxe formas de a gente escutar a criança de forma mais técnica, com respaldo nesses estudos científicos, fazer com que a criança não se sinta novamente vítima daquele crime. Quando a gente pergunta para a criança como é que foi o estupro, a criança tende a reviver tudo aquilo, ela se revitimiza. Em termos psíquicos, é quase, não é a mesma coisa, mas é quase como se ela estivesse sendo vítima de novo de um abuso. Então, essa lei de 2017 veio para explicar quais são as técnicas que devem ser usadas, tanto na polícia, quanto no fórum, para a gente ouvir crianças e adolescentes. E essa lei diz claramente que a intimidade e a dignidade da criança devem ser protegidas e resguardadas, tanto da criança vítima, quanto da criança testemunha. Isso significa que, num caso como esse, os dados da criança jamais podem ser divulgados. A fonte revelou o fato, eu posso divulgar que está tudo bem. Isso pode acontecer num ambiente político, no caso, por exemplo, da Vaza Jato, isso é claro. As conversas estavam sendo hackeadas ali, as conversas em si não eram sigilosas. O hackeamento pode ter sido ilícito, claro, mas as conversas em si não são sigilosas, os fatos ali não são sigilosos. Aqui, nesse caso, os fatos em si são sigilosos porque a lei diz que são sigilosos. Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, certamente houve vazamento, de algum lado, dessas informações, das informações da criança, dos dados da criança. Isso, por si só, pode eventualmente configurar crime, dependendo do que ficar apurado. Além disso, ainda que a pessoa, um jornalista, por exemplo, tenha recebido esses dados a partir do vazamento de uma fonte, os dados não podem ser divulgados. Aqui, no caso, a gente não está falando nem de divulgação da imprensa. A imprensa, aliás, se houve de forma impecável. Nesse caso, eu não vi divulgação por nenhum órgão da imprensa, exceção feita a essa extremista, se a mulher a que você se referiu, que divulgou o nome da criança na internet. É meio difícil afirmar se há crime ou não nessa hipótese, porque, como eu disse, existem situações... É um absurdo rematado que alguém vá a público e divulgue o nome da criança vítima de estupro. Além de contrariar toda a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a diretriz dessa lei de 2017, a que eu ia me referir, com relação à proteção da criança e do adolescente, a proteção da dignidade, a proteção da imagem, da honra da criança e do adolescente. Absolutamente abjeto. Aqui no Duas a Dois, recebemos o doutor Iberê Dias, juiz da Vara da Infância e da Juventude, falando um pouquinho sobre o aspecto jurídico da decisão que autorizou a interrupção da gravidez da menina de 10 anos, estuprada pelo tio no Espírito Santo e que passou por um procedimento num hospital de referência em Pernambuco. Doutor Iberê, muito obrigado pela sua gentileza em atender a Band News FM. Até a próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou à disposição.